Fala galera, saudações aí Rubo Negras, vim aqui rapidinho, vim fazer um vídeo né, pra falar sobre essa situação aí desse canal de televisão aberto, que cisma em perseguir o Flamengo, em ficar semeando a discórdia aí. Acabei de assistir esse vídeo né, em relação a esse programa que foi feito aí, um programa bem divertido, um programa humorístico, onde tem algumas pessoas aí, e um desses integrantes desse grupo começou a questionar o Flamengo em relação a foto que o Paquetá tirou ao lado do Daniel Alves e do Felipe Luiz com a camisa do Flamengo. Dizer que não podia o presidente do Flamengo estar lá no Maracanã e presentear os jogadores, dizer que não poderia estar no Maracanã, dizer que não poderia estar utilizando a camisa do Flamengo por estar patrocinando um banco que não é o banco da Seleção Brasileira, não poderia estar utilizando uma forma de assédio aos jogadores que estavam na Seleção Brasileira, deixar algumas coisas bem claras antes de mais nada. Primeiro, lembrar a esse pessoal desse programa de televisão, que o Maracanã é hoje a casa do Flamengo, quem administra o Maracanã é o Flamengo, e o nosso presidente tem total direito de estar lá, lembrar também que ele era o representante da delegação da Seleção Brasileira, e nenhum momento o presidente utilizou a imagem da Seleção Brasileira para poder divulgar o Flamengo, lembrar que é muito mais fácil o Flamengo divulgar a Seleção do que o Seleção divulgar o Flamengo, então o presidente em nenhum momento ele utilizou desse cargo para fazer isso. A camisa foi presenteada aos jogadores, detalhe, se o Flamengo quisesse assediar jogador, ele iria em todo o time da toda a Seleção Brasileira, e não somente no Felipe Luiz e no Dani, detalhe, um era o Paquetá que foi jogador do Flamengo, o outro não tem clube, e o outro também não tem clube, detalhe, final da Copa América, não tem mais jogo da Seleção, acabou, foi premiado, não existe vínculo com nada, então o Flamengo utilizou ali, um jogador foi e deu a camisa para o Daniel Alves, e deu para o Felipe Luiz, e os caras cheiraram a foto, o Flamengo não tem nada a ver com isso, lembrar para vocês que o Flamengo é responsável pelo Maracanã, e que toda essa papagaiada que vocês estão falando, reclamar a CBF, não pode deixar isso, que está havendo assédio, tudo ocorreu depois da entrega inclusive do troféu da Seleção Brasileira, acabou, não tem mais ninguém, ninguém é jogador do clube Seleção Brasileira, então, toma cuidado, vocês estão aí semeando, outro dia mesmo um rapaz dessa mesma emissora falou, ah, o Felipe Luiz tem que obedecer a mulher e não tem que ir para o Flamengo, vai para a Europa, porra, procurem dar um pouco mais de informação, ao invés de formação de opinião, tá, vocês estão aí hoje, vocês têm muitas pessoas que assistem, e não são obrigadas a ficar vendo essa forma de tentar denegrir aí o Flamengo, de diminuir o Flamengo, de prejudicar o Flamengo, o presidente do Flamengo em nenhum momento assediou o jogador, tá, em nenhum momento foi lá, obrigou ninguém a vestir a camisa para tirar foto, tá, o patrocínio da camisa é da camisa, não interessa se é outro banco que patrocina a Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira não é um clube, e acabou o campeonato, não tem ninguém ali que tem que ficar obedecendo a Seleção Brasileira, só deixar isso bem claro, é a minha opinião, e eu espero que vocês respeitem, porque a gente que hoje é formador de opinião, tem que passar a informação, tá, e não ficar fazendo com que as pessoas fiquem gerando discórdia em coisas que não tem nada a ver, deixa o cara lá, se você estivesse lá e recebesse uma camisa de presente, eu tenho certeza que você não ia reclamar, beleza? Então é isso aí, rapaziada, olha aí o que a galera tá falando. Ô Max, vou te atender aqui, porque eu tô na academia, malhando, queimando a pança, mas eu tenho que te atender porque eu também fiquei revoltado com esse vídeo, mas o que esperar, né, de uma mesa composta por Flavinho e Pascual, né, os dois são declaradamente anti-Flamengo, né, o Flavinho sempre atacando o Flamengo de todas as formas, é ridículo, chega a ser vergonhoso o que o Flavinho faz, né, é vergonhoso ainda darem espaço pra pessoas como essa, como Neto, na televisão brasileira, eles falam até inclusive da camisa do Flamengo, que é da Adidas e seleção brasileira é Nike, se doeram demais, eles estão doídos, estão arrancando a calcinha pela cabeça, é, olha só, já ficou feio, já tá feio, tem que parar de dar audiência pra esses caras, tá, tem que parar, só assistir quando tiver o João Guilherme narrando alguma coisa, o restante, não assiste, não dá audiência, porque os caras são, é, cara, vai ristas, é vergonhoso o que eles fazem, ali no vestiário, não tem nada a ver, já acabou o jogo, o jogador não tem que estar com nada de patrocinador, acabou, acabou, já não foi, já não era mais zona mista, não era nada, foi o presente que ele mandou pelo Paquetá, o presidente entregou, e acabou, o Paquetá recebeu, né, e entregou as duas ali pro Daniel Alves e pro, e pro Felipe Luiz, e acabou a história, qual o problema? Os caras tem que fazer mimimi, esses caras são ridículos, ridículos. Fala Max, em relação ao que você acabou de me perguntar, sobre o que o jornalista lá, daquele canal, né, de esporte, falou sobre o jogador Felipe Luiz, os jogadores da seleção brasileira, colocarem um manto sagrado, ser um absurdo, enfim, primeiramente, o Felipe Luiz, não tem contrato com o clube algum, a Copa América havia acabado de terminar, então naquele momento, não vejo problema nenhum, do jogador vestir a camisa do Flamengo, sendo um presente, né, dado pelo nosso presidente, pra ver a grandeza que hoje é o Flamengo, hoje esses jogadores só colocam a camisa do Flamengo, né, engraçado, que a gente não vê jogadores colocando outras camisas, né, o Vidal mesmo colocou a camisa do Flamengo, então, hoje o Flamengo é referência no Brasil inteiro, e isso incomoda muitos jornalistas, né, os jornalistas bairristas, conforme a gente sempre fala, né, então o negócio é ignorar, cara, quanto mais eles chiarem, mais as coisas irão acontecer pra gente, tá, então a minha opinião sobre isso é essa, eu achei ridícula a postura do jornalista, né, mas faz parte, né, hoje é o Flamengo contra tudo e contra todos, tá, fique por Deus, saudações rubro-negras. Meu parceiro Max, meus parceiros aí do canal Domínio Rubro Negro, cara, o que eu acho desse assunto aí, eu acho que é muita gente querendo se meter onde não é chamado, é muita gente querendo tomar conta do Flamengo, eu acho que o presidente Rodolfo Landim, devia parar de dar camisa pra jogadores, foram só três, né, mas devia parar, e dar gatos, dar um gato pra aquela bancada inteira da Fox, dar um gato pra cada um daquele lá da Fox, dar um gato pro Felipe Neto também, que andou falando umas besteiras aí um dia desse, dar um gato pra toda essa galera, porque assim eles passam a cuidar das sete vidas do gato e esquece um pouquinho do Flamengo. Valeu, saudações rubro-negras, tamo junto Max, respeita a barba do papai que tá ficando bonito, hein, meu garoto. Beijo. Tá vendo? Prensa Barrista, vamos se preocupar em apenas passar notícias, ao invés de criar intrigas, criar problemas. Flamengo tá aí pra ser respeitado no futebol, fez por onde, se reestruturou, né, e agora é preciso que vocês respeitem o clube. Parar de criar essas fofoquinhas, essas palhaçadas, uma coisa que aconteceu após a Copa América, não pode ser nunca taxada aí, como uma coisa que o Flamengo fez pra aliciar jogador, pra vender imagem de banco, Nike, Adidas, porra, pelo amor de Deus, é um pensamento muito pequeno, muito pequeno, tá? E galera, aproveitar então, que a gente tá aí só dando essa opinião, passar uma noticiazinha pra vocês aí, de quebra agora, final da noite. Vitor Gabriel renovou até 2023, o artilheiro da base aí, que a gente espera que em breve, estreja brilhando, brilhando aí no profissional, renovou até 2023, e agora garoto, é contigo, hein, aproveita, arrebenta, a gente apoia aí você, é só você mostrar o teu futebol, é um dos jogadores que eu acredito muito. Vitor Gabriel, até 2023. Valeu, meu parceiro, tamo junto, valeu, meu amigo!